Legenda por Sônia Ruberti Sou do interior da Amazônia, lá do Alto Solimões, lá de Guarini E como é valorização de cultura local e mediação de leitura, o que a gente vai fazer na nossa oficina é muita vivência Nós mostramos a importância da valorização do contador de história E nessa minha primeira mediação de leitura eu fiquei muito assim, apaixonado Gostei muito, porém eu acho que eu tenho que praticar mais um pouco De vez em quando eu fico, será que a história precisa de atenção? Essa questão da atenção, ela tem que ficar à vontade A pessoa tá lendo, deixa que quem quiser ouvir, se não tiver, a criança presta atenção fazendo outras coisas, né? O seu contexto O seu contexto Ó, livro de poesia Pra quem tá começando a ler, pode ter que o livro seja novo Por isso também que a gente não manda livro usado pras comunidades, a gente é super chato com isso Novas ideias, experiências, experiências assim que eu nunca tive E agora eu tô podendo ter essa oportunidade de levar pra minha comunidade Que ação de fato é necessária pra gente chegar? De transformar aquela necessidade em algo concreto O projeto paga nome no plano de ação do município O curso de representantes é um momento pra gente poder reaprender Que o nosso papel como representante não é estar ali sendo a cabeça Mas ser mais uma perna forte pra ajudar a multiplicar o trabalho que a Vagalume tem Em todo o município, onde ela atua com as suas bibliotecas Os livros, né? Demonstrando a educação, educar para o desenvolvimento sustentável Acho que esse é um documento Pra comunidade Não é pra biblioteca É pra comunidade porque nessa discussão toda a comunidade participou Crianças, mulheres, anciãos Teve alguma comunidade que só foi professor Entendeu? Então não é um público específico O que mais vocês querem como uma biblioteca que fortaleça a identidade quilombola Que respeite os ancestrais, que valorize a tradição cultural Pra ver se a gente desenvolve essa questão da construção do livro artesanal com o negrinho Todos os quilombolas lutam por um respeito, por uma igualdade O mesmo espaço que é pro índio, que é pro branco A gente luta pra que seja também pro negro Primeiro passo Caminhar na comunidade e buscar as riquezas Tem bambu? Tem muita madeira jogada em tal lugar? Tô pensando, nossa, tanta madeira que tem lá Nossa, porque ela é pintada, né? Quanto mais pessoas se envolverem, mais a biblioteca vai ser apropriada Comprinhar naquele tanto de jovens, sem lá Aquelas senhoras, ficar pingoradas no quadrilhadinho, dá-las em nó Se quer financiamento, tem que comprovar resultados A parada para a reflexão sobre o que está acontecendo Muitas vezes deixa de acontecer Tem uma coisa que trabalho voluntário é feito por pessoa que não tem nada pra fazer Isso cai por terra 67% do trabalho Ele tem um compromisso de estar junto à comunidade, cuidando desse acervo É um espaço móvel, é uma biblioteca móvel Então são três bibliobuses que vão viajando por todas as comunas do Santiago Transformação cultural no entorno Tanto que a Biblioteca de São Paulo tem toda essa força de inclusão cultural Esse ideário de inclusão cultural Justamente por conta disso Para escrever uma outra história aqui nesse espaço Para simbolizar toda essa transformação e essa mudança Nós temos aquele sino ali Que é um marco de paz no espaço O simbolismo que tem essa bandeira De toda a união que se tem, se conseguiu De um bem comum, de um ato comum De uma missão comum, que é a missão do vagão Para lutar Eu sou um pedacinho de nada De um pedacinho de cada Dentro de tudo que existe Saudade do batuque de casa Um coração me vibra Se nessa jornada persiste Eu sou um pedacinho de nada De um pedacinho de cada Dentro de tudo que existe Já, ó Sem preconceitos, todo mundo, bem forte Já foi Aí na hora que ela leu A história caiu Só que a história terminava bem aqui Lá longe o rato ria Aí ela continuou da outra história já Aí todo mundo ficou sem entender nada Aí eu... Tchau 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 Tchau